Fala, Goriseada, Vagabes aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, acabou de ser liberado um desafio, né, para você destruir TVs assustadoras, tá? Eu encontrei no total, né, 7 TVs que estou marcando em vermelho aí no mapa, para você completar, então, essa missão. E agora eu vou mostrar lá qual é o exato de cada uma delas para vocês. Começando, então, aqui no norte do mapa, aqui no penhasco praiano, atrás da cidade, vocês vão encontrar uma TV nessa pequena parte aqui de areia, ó, exatamente aqui onde eu estou mostrando. É só visitar o local, não muito longe daqui, quer dizer, né, um pouquinho longe, ali perto da doca desleixada, vocês podem encontrar outra TV. Aqui, ó, manos, bem na frente da doca desleixada, vão ter, né, essas tirolesas aqui, todo mundo deve saber. E aqui, ó, manos, bem do lado aqui do pinheiro, vocês vão encontrar a segunda TV, ó, fica exatamente aqui, ó, como eu disse, bem na frente da doca desleixada. E eu vou agora, né, tentar mostrar, sem cortar aqui o vídeo, para vocês se localizarem com mais facilidade, a outra TV vocês podem encontrar logo abaixo da estação meteorológica, tá? Que fica aqui nessa montanha de neve, né, bem alta, bem do lado aqui do Monte Cay, a estação, né, fica bem fácil de você localizar. E logo abaixo dela, como dá pra ver, vai ter esse mini acampamento, tá? E bem do lado aqui vocês vão encontrar outra TV, né, para visitar e completar a missão. A quarta TV vocês podem encontrar no centro do mapa, tá? Bem do lado aqui do Lago da Preguiça, onde vou mostrar agora para vocês. Do lado esquerdo aqui da cidade, né, de baixo para cima, no caso, vocês vão encontrar, né, essa casa aqui mais moderna. Em cima dela vai ter esse pequeno morrinho e aqui do lado da árvore, né, outra TV assustadora. A quinta TV que eu encontrei, ela fica localizada aqui no Pântano Gloop, tá? Um pouco acima da fábrica de descargas, ó, a fábrica de descargas está ali. E o Pântano Gloop, né, é um pouco chato de você se localizar, mas vou mostrar aqui para vocês como é fácil de você encontrar a TV, né, se localizando pela fábrica de descargas. Mas, ó, em cima aqui da fábrica vai ter essa pedra um pouco maior e logo na frente dela vai ter essa árvore e bem do lado aqui da árvore, como dá para ver, outra TV, né, para você fazer a missão. E as duas últimas TVs ficam aqui do lado esquerdo, né, do mapa, vou dizer assim. Uma delas bem acima de a lameira arborizada, onde eu vou mostrar agora aqui para vocês. Ó, a cidade fica aqui, né, e subindo aqui um pouco a cidade, vocês vão encontrar, ali vai ter uma pedra, né, duas pedras, vou dizer assim. E bem do lado aqui de uma delas vai ter outra TV, deu uma travada aqui no meu jogo, aí beleza, vai ter essa TV para você estar visitando. E a sétima TV, então, né, para você fazer a missão fica aqui do lado esquerdo, né, do litoral límpio. Aqui vai ter o Forte dos Fortes, né, esse castelo aqui destruído. E aqui, ó, mais para o canto esquerdo ainda, bem atrás aqui dessa moita, desse arbusto, enfim, vai ter, então, né, outra TV para você fazer a missão. Então é só você visitar, né, os sete locais que estão marcando em vermelho aí no mapa para você completar o desafio aí bem de boas, ok? Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí para fortalecer, porque me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, fica muito grato mesmo se você usasse o código Vagabito na opção de apoio ao criador, ok? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!